Fungos que vivem nas raízes das plantas, ok? Espécies diferentes, mas uma também beneficia a outra. Mutualismo. E aí o que acontece? As micorrisas são essa associação dos fungos com as raízes. Então aqui você tem as ifas dos fungos. O que essa troca beneficia uma ou outra? Os fungos ali, eles protegem as raízes contra parasitas, né? E não tem só isso. Os fungos ali também fazem a reciclagem da matéria. Então ali ele está recebendo muito nutriente da planta, muito açúcar da planta. Então isso está beneficiando ele, porque ele está se alimentando. E também ele está beneficiando a planta. A planta fornece muito açúcar para ele, mas ele também protege as raízes de parasitas. Ele consegue reciclar a matéria orgânica. Então é um solo rico em matéria orgânica e nutrientes para a planta também. Então é uma relação mutualística. Um ajuda o outro. Já aqui no mutualismo, outro exemplo de mutualismo. Você tem o cupim e o protozoário. E você tem também o boi e a bactéria. O que acontece? O cupim come o quê? Madeira. Madeira tem celulose. E o intestino do cupim não é capaz de digerir essa celulose. Quem faz isso para ele? Os protozoários. Então o protozoário se alimenta e também ajuda o cupim a digerir a celulose. Então ambos estão se ajudando com essa interação, ok? Já no boi e na bactéria, a mesma coisa. O boi come o quê? Capim. Capim tem celulose. E o intestino do boi não é capaz de digerir a celulose. E aí existem bactérias ali que fazem esse trabalho para ele. Então a bactéria se alimenta e também ajuda o boi a digerir a matéria orgânica. Outro exemplo de relações ecológicas interespecíficas harmônicas é a protocooperação. Só que a protocooperação é interespecífica porque são indivíduos de espécies diferentes. E harmônica porque não tem prejuízo para nenhuma das espécies envolvidas. Só que a protocooperação é diferente do mutualismo. Porque o mutualismo é uma associação também interespecífica, porém um não sobrevive sem o outro. Já a protocooperação, eles conseguem sobreviver sem a presença do outro. Porém a presença do outro faz com que tragam benefícios para ambos. Por exemplo, você tem aqui o paguro e a nêmona do mar. O paguro é esse crustáceo e a nêmona do mar. Então o que acontece? Eles ambos se beneficiam com essa interação. Só que essa existência não é obrigatória. No mutualismo já é, ok? Para não confundir isso aí. Então a nêmona do mar aqui, a nêmona é um quinidário. Então ela possui células urticantes. Então ela ajuda ao paguro, esse crustáceo, a se defender. Ela defende, na verdade, ele. A presença dela ali inibe predadores de chegarem perto dele. E ele acaba se locomovendo e levando ela a passear no fundo do mar, onde possibilita mais alimento para ela. Já aqui o boi e o pássaro anu. Então, o boi o que acontece? Tem muito carrapato. E o pássaro acaba se alimentando desse carrapato. Então é um benefício para o boi, porque o boi se livra desse parasita. E para o pássaro é um benefício também, porque ele vai se alimentar. É o pássaro, palito e o jacaré. Então você tem aqui, ó. O pássaro palito, ele se alimenta do que fica entre os dentes do jacaré. E ajuda, assim, o jacaré a limpar seus dentes. Então é um benefício para o jacaré. E para o pássaro, é a busca de alimento, né? Que ele consegue alimento através dessa interação. E tem aqui também, que não tem a foto, dos insetos polinizadores e as angiospermas. Angiospermas são as plantinhas que dão frutos, flores. E os insetos, pousando sobre as flores, acabam carregando pólen. E facilitando e ajudando as plantas, assim, a se reproduzirem. Também é um exemplo de proto-cooperação. Outra interação aqui, interespecífica harmônica, é o comensalismo. E o comensalismo também são de espécies diferentes, na qual uma é beneficiada. E a outra não tem prejuízo nenhum. Então vamos lá. Comensalismo é sempre a busca pelo alimento. É uma relação em que uma espécie se alimenta de restos alimentares do outro, sem prejudicar. Exemplo, arbutres, que se aproveitam de re... Abutres, que aproveitam resto das presas dos leões, tubarões e rêmoras. Então vamos ver aqui. O tubarão aqui, esse peixe aqui, chamado de peixe rêmora, ele tem um adesivo na parte ventral do corpo, ele vive preso, sempre próximo à boca do tubarão. Toda vez que o tubarão destraçalha e come um peixe, o que for, na água, o seu alimento, os pedacinhos que soltam, o peixe rêmora vai comendo. Então, ou seja, o rêmora, a presença do peixe rêmora ali não prejudica o tubarão. Só que a ele beneficia, porque os restos alimentares ele vai aproveitar, ok? O inquilinismo, tenho até aqui um exemplo de inquilinismo. Então, essa plantinha, acho que todo mundo conhece, é a orquídea. A orquídea, ela vive nas florestas e na parte baixa da floresta, as copas das árvores, não deixam muitas vezes que a luz chegue até ela. Então, essas orquídeas, elas se prendem através de suas raízes, está aqui a raiz dela, grandona, se prendem nas árvores. E aí, por que ela se prende? Primeiro, buscar segurança, proteção e luz do sol. E ela prejudica as árvores? Não. Essas raízes são raízes que vão se fixar sem tirar nenhuma substância da árvore. Ou seja, ela não é um parasita. Ela só vai estar ali para se prender, para se proteger. Então, esse é o exemplo de inquilinismo. Então, tem até exemplo aqui que eu botei a bromélia. Quando isso acontece nas plantas, recebe até um nomezinho específico, que é o epifitismo. E aí, acabou os nossos slides. Eu espero que...